Eu acho nada a ver eles terem colocado o Davi como bastardo. Tá dizendo aqui o seguinte, gente. Existe uma interpretação da Bíblia que o Davi, ele não é filho do Jessé com aquela esposa do Jessé, mas que ele seria filho fora do casamento. Filho do Jessé, mas de fora do casamento. Porque tem esse salmo aqui, ó, 51.5, que diz algo assim, né? Em pecado minha mãe me concebeu. E muita gente interpreta que é o quê? Que é um pecado de adultério, talvez, entendeu? Então, assim, a série tá indo por essa interpretação que é polêmica. Eu concordaria aqui com o Evangelizando. Eu acho, não vamos entrar muito nessa, Seara, mas eu acho que a série tá pegando uma interpretação aí que eu não sou muito chegado, não. Cristina Cris, será que Blanco e o seu par romântico, Lavínia, vão voltar com outros personagens? Sobre o Daniel Blanco voltar, eu acho que até onde a gente sabe, atualmente, não tem nada acertado aí. Eu acho mais difícil a Lavínia voltar, tô falando Lavínia, mas é a Pamela Tomé, porque, em Reis, a regra é, o ator ou a atriz volta quando é personagem descendente, porque faz sentido, faz algum sentido ter o mesmo rosto. E a Pamela Tomé não teve descendente. O filho dela, o Belar, ou a da Lavínia, né, morreu junto com ela, então eu acho que ela voltar não acontece, não. A não ser que fosse uma caracterização extremamente diferente, quase deixando ela irreconhecível, né, só pra aproveitar o talento da atriz mesmo. O Daniel Blanco já acho muito mais possível. Quantos episódios vão ter as temporadas de Davi? A quarta temporada, ela tem previsão, se eu não me engano, entre 15 e 20 episódios. Só que a gente sabe que a Record é expert em pegar e esticar. E aí a gente pode ter 25, 30, vai saber. A princípio, entre 15 e 20. Até onde vai a quarta e a quinta temporada? Clebson tá perguntando. Muita gente aí, vocês têm essa dúvida, né? A quarta temporada, ela vai contar a juventude de Davi. E aí a gente não sabe até exatamente qual ponto, mas ela vai acabar e a quinta temporada vai começar no momento que Davi já é adulto e está sendo perseguido por Saul. Quem não conhece essa história, gente, vocês vão ver. Vai dar um novelão. Se eles souberem escrever, vai dar um novelão. Júlia Carvalho, como vai ser a morte de Samuel? Eu acho que a Bíblia não relata, Júlia. Na minissérie Davi, ele morre de causas naturais nos braços de Davi. Vamos ver como a série aqui vai interpretar, né? Solange, Zerui é filha de Aviva. Ah, então deixa eu entender isso aqui. Aviva, que é a mãe de Davi, com outro homem, teve a Zerui. E o Eliabe, ele é filho do Gessé, com outro. Ah, então eles não são irmãos. Mas é como se fossem criados, né? São criados ali como irmãos, entendi. Menos mal, né? Alivia um pouco aí o incesto. Fim do ano chegando e nada de uma nova novela ou série bíblica. Almanac, fica tranquilo que Reis vai adentrar fevereiro aí, tranquilo, viu? Com a temporada até de Salomão aí. Vai demorar um pouquinho ainda. Mas, ó, aqui no canal saiu o vídeo sexta-feira sobre a próxima novela bíblica. Existe já um rumor aí. Existe uma pista muito grande sobre qual é essa próxima novela bíblica. É bem interessante, tem uma pista boa mesmo. Josefa Santos, boa noite. Eu vejo hoje Bolsonaro estar com o espírito de saúde, no nome de Deus, hein, Vão? Tenho minhas opiniões, Josefa. Quem quer mais opiniões minhas aí, ó, segue lá no Twitter. Arruba Felipe Lima Borges lá. Eu dou umas opiniões mais pessoais aí quanto a esse tipo de coisas. Mas, ó, tá aí o comentário da Josefa. Gente, ó, quem chegou ainda e não deixou o like, já deixa o like. E aí o YouTube entende que é um conteúdo bom e vocês vão estar ajudando muito o canal. E quem não é inscrito, se inscreva. Fiquem com Deus. Uma boa noite, uma semana abençoada. Vejo vocês, então, no próximo vídeo, na próxima live. Shalom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho